Música Estamos aqui para todos os campamentos, e hoje em dia de todos os tempos, aliás de caso dessa enfermidade em diversas localidades da região de Salvador, e viemos aqui... Oh não, desculpa, mas eu estou ouvindo aqui... Não, não, não! Temos a notícia de que acaba de se avastrar exatamente aqui onde estamos, uma nova onda dessa epidemia aí... Meu Deus, here we go! Toma, 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 toma! Vamos lá e eu saio! Um, dois, três, um, um, dois, três! Um, dois, três, um, dois, três! Sexy! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL